Fala meus guerreiros, como vocês estão? Beleza? Eu sou o Rado, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. E essa semana tá muito mutuada para o The Ring e obviamente que a gente vai trazer um pouco mais de conteúdo sobre esse jogo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse teste de rede que vai sair, o beta. Se você já colocou seu e-mail e não foi selecionado, você ainda meio que pode ter chance de ser selecionado ou não. Vou comentar sobre isso, porque ontem foi uma discussão toda sobre isso no Twitter. Eu consegui, eu me inscrevi com 4, 5 e-mails ali. E dos 5, apenas um eu recebi por enquanto, tá? E lembrando que se eu receber mais um, eu vou jogar o código lá para a galera que tá assistindo as lives. Então segue a gente aí na descrição, beleza? Live todos os dias aí a partir das 18 horas. E também quase todo dia a gente tá fazendo sorteio de jogos lá. E em breve eu tô querendo sortear um Souls, um Dark Souls 3 lá, para a plataforma que o vencedor escolhi. Não é muito difícil ganhar, não tem um número muito absurdo de gente lá. Então as chances são boas. Segue nós aí, né? Baixe o aplicativo, ativa as notificações para você receber quando a gente começar as lives. Aí você já participou dos sorteios, bate um papo lá com nós, enfim. E lembrando que no final desse mês, lá nas lives também, para a galera que tá entrando e participando, vai ter sorteio de console, tá? Então já sabe como é que funciona. Vamos comentar sobre teste de rede de Addering, algumas informações sobre especificações do jogo, como ele vai rodar. Vamos comentar tudo sobre isso, hoje aqui na sessão da tarde boladona. Tá de manhã, mas enfim. Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Primeira coisa, vamos falar sobre o teste de rede, né? Foi ali dado primeiro, acho que para a Europa, Japão, e ontem eles começaram a distribuir testes de rede do Addering para a galera aqui do Brasil. Se você não se inscreveu até o dia 1º de novembro, infelizmente não tem como. Porém, se você se inscreveu, tem chances ainda de você ganhar dependendo. O que acontece, a Bandai informou lá que simplesmente se você não for selecionado, não vai acontecer igual quando tu manda currículo, por exemplo, tu vai numa entrevista de emprego. Eles vão te avisar se você não foi selecionado ou se você foi. Então, caso falhe o teste, vai aparecer uma mensagem lá. Infelizmente você não foi selecionado. Caso funcione, eles vão mandar ali aqui para você ativar no seu console. Porém, né? Parece, o teste vai ser no dia 12, parece que não foi enviado ainda para todo mundo que seria enviado. Isso pelo fato de que muita gente, inclusive eu com alguns e-mails, não recebemos a notificação de que a gente não foi selecionado. Então, ainda existem chances de você ganhar. Se você selecionou, você escolheu lá, e você olhou no seu e-mail, inclusive olhem no spam, porque eu recebi pela caixa de spam, tá? Olhem lá e você vê. Se você realmente foi recusado, infelizmente não tem o que fazer. Mas se não tem nada, se você foi aprovado ou não, ainda existem chances de você conseguir, beleza? Para quem está curioso sobre os horários, eu vou falar aqui. Os horários do teste de rede serão, mais ou menos, ali, três horas a cada dia, mais ou menos. Então, por exemplo, no dia 12, na sexta-feira, você vai ter de 8 às 11 para poder testar. No dia 13, na madrugada do dia 13, você vai ter de meia-noite às 3 da manhã. Ainda no dia 13, tá? Você vai ter 8 horas da noite até às 11 da noite. No dia 14, você vai ter de 8 às 11 da manhã, novamente. E no dia 15, ainda domingo, na madrugada, né? De domingo, você vai ter de meia-noite às 3 horas da manhã. Tá? Esse daí são horários. Eu sei que a data, o dia da semana ali está escrito meio bugado, mas acho que dá para entender mais ou menos como serão os horários aí. Então, isso aqui é sobre o teste de rede, tá? Não sabe ainda o que vai ter lá. A gente sabe que provavelmente aquelas classes que a gente falou no último vídeo vão estar lá, mas a gente não sabe se vai ser a mesma gameplay que a gente viu ou se vai ter trechos novos, chefes ali, que só apareceram no trailer e etc. Não sabemos ainda, beleza? Então, isso aí a gente vai saber no dia. E eu vou fazer um vídeo aqui, uma review, porque a princípio a gente não pode fazer live disso aqui. Mas eu vou fazer um vídeo, um review, mesmo que eu não possa mostrar imagens, eu posso falar. E aí a gente fala mais ou menos o que eu achei. Beleza? Então, vamos falar agora das especificações do Elden Ring novamente, que, de certa forma, não me impressionou tanto, mas eu até poderia esperar um pouquinho mais de desempenho. Mas a FromSoft não é muito famosa por desempenho, então, ao mesmo tempo, a gente releva isso, a gente não liga muito para isso. Acho que a maioria dos fãs Souls não ligam tanto para isso aí, pelo menos a grande maioria, ou nem se atentam muito. Mas, vamos lá. No PC, você vai ter que ter aí uma placa de vídeo um pouco melhor em relação ao que era o Sekiro, tá? Teve uma evolução nos specs. Eu vou deixar aí na tela, tá? Do jogo. Teve uma evolução dos specs mínimos e recomendados em relação ao Sekiro. Obviamente, um jogo de mundo aberto. Os gráficos não dão um salto muito absurdo, mas você tem melhorias, né? A resolução máxima até 4K, 60 FPS, vai ter HDR, e vai ter Ray Tracing que vai vir via patch, beleza? No PC. Então, você vai ter até Ray Tracing no PC, tá? Já no PS4 e no PS4 Pro, tá? Assim como o Xbox One e o Xbox Series S, tá? Eles estão um tanto parecidos. É um pouquinho a mais para um, um pouquinho a menos para outro. Mas, em geral, é muito parecido. Então, no PlayStation 4 base ali, Slim, você vai ter apenas até 30 FPS, você vai ter HDR, você vai ter, não vai ter Ray Tracing, tá? E a resolução vai ser no máximo 1080p. No PS4 Pro, a resolução vai aumentar um pouquinho mais para 1800p, ainda mantendo os 30 FPS e HDR, e sem Ray Tracing. Xbox One vai rodar 900p a 30 FPS, sem HDR, sem Ray Tracing. Xbox One X já vai rodar a 4K e a 30 FPS, você vai ter HDR, beleza? E aí, indo para a nova geração, tá? A gente vai ter o Xbox Series S, que vai rodar 1440p, e vai ter ali a opção de modo desempenho, onde você vai poder rodar 60 FPS, ou 30 FPS no modo performance, e vai ter HDR, tá? Mas não vai ter Ray Tracing no Series S. No Xbox Series X, já vai poder rodar 4K, você vai poder escolher também o modo de 60 FPS desempenho, ou o modo com maior resolução, né? Que é o modo de 30 FPS, com Ray Tracing aqui, e também HDR. E no PS5 vai ser basicamente a mesma coisa, 4K a 60 FPS, com o modo ali, né, de maior resolução a 30 FPS, com HDR e com Ray Tracing também. Beleza? Então, né, nós temos aí as especificações do Elden Ring. Muita gente ali, inclusive eu até pensei que poderia rolar, mas vindo da From, é meio difícil, né? Eu achei que pelo menos no Xbox One X, por exemplo, ou no PS4 Pro, poderia vir um 60 FPS aí, numa resoluçãozinha menor, né? Só que visto os outros jogos, tipo, o Bloodborne até hoje é fechado a 30 FPS, mesmo os mods conseguindo colocar o jogo a 60 FPS, o próprio primeiro Dark Souls lá na época, sei que é uma época mais antiga, mas nem no PC tinha o 30 FPS, era necessário o DS Fix, que era uma espécie de mod, ser instalado. Então, a From Software nunca foi muito de otimização, na real, né? Ela nunca foi uma empresa que soube otimizar muito seus jogos, olha que eles não têm gráficos absurdos. Eu acredito que daria com uma otimização maior nos consoles ali da geração passada, os maiores, o One X e o Pro, por exemplo, eu acho que rodaria a 60 FPS. Só que por má otimização da From mesmo, eu acredito, tá? Posso estar falando coisa errada, eles não fazem isso. O próprio Sekiro, ele era, né, no Pro e no One X, a 60 FPS na teoria, porque na prática ele caía, ele ficava entre 40, 50, dificilmente atingia os 60 FPS. Então, partindo desse pressuposto, um jogo que é uma evolução, e teoricamente maior e mais pesado, devido ao range ali do mundo, né, range de distância, coisas desenhadas no cenário por ser o mundo aberto, é meio plausível que acabaria não, eles não conseguindo fazer, embora eu ache que desse, mas a From Software que a gente conhece não conseguiria. Em compensação, nos consoles da nova geração vai ter o 60 FPS aí pra galera que curte, tá? Em geral, é isso, né? Mas como é um jogo de RPG, a gente sabe que em jogos de RPG, os mais, os mais ali assidos ali, eles realmente curtem 60 FPS, mas jogos de RPG, assim, medieval, geralmente, você não tem muita necessidade absurda de um 60 FPS, tá? Eu não tô passando pano aqui pro From Software, não. Tô falando que é um fato, porque geralmente você precisa de uma off-frame rate, pelo que eu conheço, em jogos mais de tiras, você precisa que ela exposta mais rápido. Jogos mais aventura, assim, o 30 FPS nem sempre foi, o 60 FPS nem sempre foi o alvo, 100% dos negócios. Mas enfim, seria bom, né, se viesse a 60, mas a From Software é meio zurrada em otimizações, enfim, né? Basicamente, essas aqui são as informações inclusive, lembrando aí das chaves novamente do Othering, se tivermos acesso, a gente coloca lá nas lives pra você, segue a gente lá, beleza? Ativa a notificação pra quando tiver sorteio, essas paradas, vou avisar e vai aparecer pra vocês lá na notificação. É isso, um beijo no popô e fui!